Noticiário Regional, às 9h30, com António Macedo Ferreira. Por não ter disponibilidade de agenda, o Gabinete da Presidência da Câmara do Funchal informou o Parlamento de que Palcafoufo está indisponível para a audição parlamentar sobre a tragédia do Monte, marcada para a próxima segunda-feira. No ofício enviado e tornado público pela autarquia ao Gabinete da Presidência da Assembleia Legislativa da Madeira, o Presidente da Câmara do Funchal informa que não tem disponibilidade de agenda no próximo dia 30 de outubro, mas está disponível para ser ouvido no âmbito da audição parlamentar no dia 10 ou no dia 17 de novembro. Ontem, a Comissão Especializada Permanente de Assuntos Sociais da Assembleia fixou a segunda-feira para a audição ao Presidente da Câmara, em consequência da falta de resposta por parte da autarquia não ter respondido ao Parlamento. Argumentos que, pode ler-se no comunicado da Câmara, causaram alguma estranheza, atendendo ao facto da instalação dos órgãos autárquicos do município do Funchal só teriam ocorrido na passada sexta-feira, dia 20 de outubro. A Câmara espera agora que o Parlamento se pronuncie sobre quando vai Palcafoufo ser ouvido sobre a queda da árvore, um carvalho de grande porte que, com cerca de duas centenas de anos, abateu no Largo da Fonte, no monte, sobre várias pessoas que aguardavam pela passagem da procissão de Nossa Senhora do Monte, causando, nesse dia, três mortos e cerca de cinco dezenas de feridos. No Parlamento, os deputados do PSD estrearam-se. Eduardo Sousa e Sérgio Marques ocuparam o lugar no hemiciclo depois de terem saído do Governo. Estão num debate onde, antes da Ordem do Dia, Elvio Sousa, do Juntos pelo Povo, falou das políticas da SUD. De Isabel Freitas Vieira. Esta é uma sessão que, apesar de estar a ser marcada pela estreia de Eduardo Sousa, o ex-secretário regional da Economia, Turismo e Cultura, e também aqui o regresso ao Parlamento de Sérgio Marques, o secretário regional dos assuntos parlamentares europeus. Esta sessão ficou ainda marcada com a intervenção de Elvio Sousa, o deputado do JPP, que veio aqui acusar algumas individualidades de praticar um discurso na tentativa de braquear a situação calamitosa que se encontra a saúde na Madeira. O recado é dirigido ao vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado. Elvio Sousa recorda que, recentemente, no discurso que fez na tomada de Pedro Calado, anunciou que não vai ficar calado se o Governo da República não honrasse os seus compromissos para com a Madeira. Ora, Elvio Sousa deixa uma questão a Pedro Calado. Se este novo vice-presidente do Governo, que acumula as pastas da economia, das finanças e dos transportes, questiona-se se este novo vice-presidente levantará a voz apenas para os pretensos erros, as pretensas falhas do exterior insular. Questionamos se permanecerá calado perante as frequentes e inadmissivas falhas internas também do seu Governo e um silêncio perante o acesso universal dos cuidados de saúde. Elvio Sousa deu vários exemplos, nomeadamente os 16.300 utentes em ministro de espera, o cheque de cirurgia, alimentação e transportes de doentes não urgentes, bem como a falta de medicamentos e também problemas ao nível das camas para cuidados intensivos. Diz Elvio Sousa que o Governo não está a ter uma intervenção perante setores importantes para a qualidade de vida dos cidadãos. Gil quem aproveitou esta intervenção para também deixar uma outra questão ao JPP, nomeadamente o facto deste Governo ter as políticas ou as prioridades invertidas. Há dinheiro, há falta de alimentação e eu pergunto ao Sr. Deputado Elvio Sousa se não achava que, também já era tempo e qual a sua opinião sobre isso, acha bem que este Parlamento gasta em subvenções aos partidos políticos uma verdadeira pouca vergonha anual para se fazer campanhas obscenas em que notamos que grande parte da sociedade madeirense vive com grandes dificuldades. E eu sei que o Sr. Deputado Leandro está muito incomodado porque há uma máquina dentro do Partido Socialista, há uma máquina dentro do Partido Socialista, há uma máquina do Partido Socialista que dá umas percentagens também a certas pessoas. Essa máquina de propaganda também alimenta pessoas, também alimenta pessoas, têm os seus negócios internos dentro do Partido para extroquirir dinheiro ao povo. Por isso, o Sr. Deputado Leandro Sousa disse, sei bem como é que funciona a reteria interna. Ora, perante esta acusação, já amoeando o líder do grupo parlamentar do PS, pediu a defesa da honra para rebater estas acusações. O Sr. Deputado Gil Canha não raras vezes vem aqui lançar insídias sobre os grupos parlamentares e todos os deputados. O Sr. Deputado Gil Canha devia ter vergonha porque fechou o próprio Partido, porque não cumpriu a lei. Não cumpriu a lei, não apresentou contas. Não apresentou contas. Isto é ridículo. E Vossas Excelências não deviam de rir, deviam de chorar, porque é muito mau que tenhamos aqui um deputado que vem lançar insídias sobre todos os partidos e sobre todos os deputados e que não cumpre a lei. E fechou o próprio Partido porque não cumpriu a lei, não apresentou contas. E isto é muito grave. Já em relação ainda a esta matéria, o JPP, através de Elvio Souza, lembrou que vai marcar uma reunião com o Tribunal de Contas para tratar desta questão das subvenções aqui aos partidos. Vai também, prometeu, tornar públicos gastos dos grupos parlamentares em nome da transparência. Nesta altura, o debate está a discutir. O orçamento de Estado para 2018, com base numa intervenção feita pelo deputado do PSD, João Paulo Marques, que veio aqui criticar as propostas do Governo da República, disse que não há memória do mau orçamento para a região e acusou o Governo da República de não honrar a palavra perante os compromissos que assumiu com a Madeira. Desde mesmo que se trata deste orçamento de Estado para 2018, que é o novo capítulo do manual de maus questões, aliás, que se resume a quatro pecados capitais, entre eles falou do incumprimento, do financiamento do novo hospital, da dívida dos subsistemas de saúde e ainda da redução das taxas de juros do empréstimo, questões que não estão a ser honradas pelo Governo da República, criticou o deputado do PSD, João Paulo Marques. São estes, então, os assuntos que vão estar em discussão e que estão, já nesta altura, em discussão na Assembleia Legislativa da Madeira, num debate parlamentar, onde Sérgio Marques e Eduardo Sous ocuparam o lugar no hemiciclo depois de terem saído do Governo. Morreu o padre Manuel de Nóbrega, natural da freguesia do Corral das Freiras. Manuel de Nóbrega foi um reconhecido especialista da natureza e da botânica, responsável pela integração no Jardim Botânico do Património de História Natural do Seminário de Susano do Funchal. Em 1998, foi condecorado, com a Ordem de Mérito, pelo Presidente da República, Jorge Sampaio, pelo trabalho de investigação, que lhe permitiu fazer descobertas de espécies botânicas. O padre Manuel de Nóbrega nasceu em 1928, e morreu ontem, aos 89 anos. O Governo Regional manifesta o profundo pesar pela morte do padre Manuel de Nóbrega, reconhecido humanista, sublinhando que dedicou um mérito, uma vida à botânica e à natureza. O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou que hoje começou uma nova era de convivência com o setor da oposição venezuelana. Nicolás Maduro falava durante uma reunião de trabalho no Palácio Presidencial de Miraflores, em Caracas, durante a qual explicou que estendia a mão aos opositores para o trabalho depois de quatro dos cinco governadores do Partido Opositor à Ação Democrática terem prestado juramento perante a Assembleia Constituinte. Maduro referia-se aos quatro meses de protestos registrados no país desde abril, durante os quais 120 pessoas morreram, vincando que o Governo da República Bolivariana derrotou a direita extremista na rua e também nas urnas. Sem nenhuma surpresa, Carlos Pereira foi reeleito Presidente do Marítimo para os próximos quatro anos, depois de ter sido o único candidato às eleições. Votaram 580 dos 7.164 sócios com direto a voto, na que foi a maior eleição dos últimos 30 anos. As metas do próximo mandato passam pela Academia e pelo Museu do Marítimo, ideias divulgadas na comemoração dos 20 anos à frente dos Verde Rubros. Já no plano esportivo, Carlos Pereira pretende regularidade no campeonato e também marcar presença, de vez em quando, nas finais das taças. O Presidente Carlos Pereira voltou também a falar do grande sonho em poder ver o Marítimo na Liga dos Campeões. E a contar para a 2ª Liga do Futebol, o Nacional vai receber esta tarde na Chopana o Sporting Bahia num jogo antecipado da 12ª jornada. No domingo passado, os alvinegros retomaram as vitórias no campeonato. O treinador Costinha quer prosseguir com esses bons resultados e pede apoio aos adeptos para que subam mais logo ao Estádio da Madeira. É verdade que é uma quarta-feira, é verdade que é super tarde, muita gente se quer estar a trabalhar e não pode, com certeza, voltar ao trabalho porque também tem que olhar para a própria vida pessoal em que está em necessidade, em todo caso, todos aqueles que querem vir e ajudarem-nos em mais uma jornada difícil e importante para o clubes ou bem-vindos porque nós gostamos já com o público e não gostamos de ficar por estar vazio, mas percebemos que não é uma hora adequada, em todo caso, aqueles que querem, para isso, e ajudemos também nesta jornada que vai ser complicada, mas que nós queremos o doutor passar. O apelo do treinador Costinho aos adeptos alvinecos para que subam até ao Estádio da Madeira para o jogo desta tarde, o jogo nacional Sporting B está marcado para as 5 no Estádio da Madeira, é um jogo que vai contar para a 2ª Liga num jogo antecipado da 12ª jornada. Já a partir da tarde, a temperatura vai voltar a subir em praticamente todo o arquipélago da Madeira, a persistência de valores elevados da temperatura máxima determina o aviso meteorológico amarelo, o menos grave numa escala de 4 que está emitido pelo IPMA e para entrar em vigor a partir de amanhã. O calor neste mês de outubro vai prolongar-se até ao final do dia de sexta. As previsões indicam que a temperatura máxima pode atingir os 30 graus neste mês de outono. as previsões indicam que o mês do dia de sexta. O que é o dia de sexta. A ver o dia de sexta. O que é o dia de sexta é o dia de sexta. Obrigado.